Inédita pena máxima preferida pelo Tribunal Bósnio para os crimes da Guerra da Bósnia. Veselin Vlaovic, Montenegrino, foi condenado a 45 anos de prisão. O Tribunal considerou culpado da morte de pelo menos 31 pessoas, da violação de pelo menos 13 mulheres e do roubo e tortura de civis em zonas de Sarajevo ocupadas por sérvios na Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995. Bakira Azesic é presidente da Associação de Mulheres Vítimas da Guerra. Foi a maior sentença possível. É uma pena que não existe a pena de morte, porque ele devia ter sido trazido para aqui e enforcado para que as gerações futuras aprendessem uma lição. Em abril de 1982, apoiados pelo exército jugoslavo da Sérvia, os sérvios da Bósnia lançaram uma campanha de limpeza étnica, tendo como alvo bósnios, muçulmanos e croatas. Sarajevo ficou cercada durante três anos e meio.